Mais de 7 bilhões de reais serão investidos em 270 aeroportos regionais. Para o ano que vem está prevista a licitação dos aeroportos de Confins em Minas Gerais e Galeão no Rio de Janeiro. Nós vamos ter um 2013 muito próspero. Nós vamos ter um 2013 no qual nós vamos colher todos os frutos dessa trajetória de 2012. E veja também mais de um bilhão de reais para obras de prevenção à estiagem e ainda nesta edição do NBR Notícias. Oficiais promovidos nas três forças armadas foram apresentados hoje a presidenta Dilma Rousseff, entre eles a primeira mulher almirante. Cadastro Ambiental Rural ganha a adesão de mais seis estados. E você vai ver como andam as obras e os preparativos em Porto Alegre para receber os jogos da Copa das Confederações e do Mundial de 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais crédito para os agricultores e obras de prevenção à estiagem e abastecimento de água. Nesta quinta-feira foram anunciadas medidas para diminuir o impacto da seca na região nordeste e no norte de Minas Gerais. A seca que atinge a região nordeste e o norte de Minas Gerais é considerada uma das piores dos últimos anos. E a previsão é que a chuva continue abaixo da média nos próximos meses. Mais de 1.300 municípios estão em situação de emergência. Para reduzir os danos, ao longo do ano, uma série de medidas foram adotadas pelo governo, como a ampliação de crédito para apoiar agricultores que sofrem com a estiagem, chegando a 1 bilhão e 900 milhões de reais. Nesta quinta-feira, três novas medidas foram anunciadas, entre elas, um termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e os estados atingidos pela seca, que vai garantir investimentos de 1 bilhão e 400 mil reais para a construção de 73 obras de prevenção em nove estados. Uma coisa que eu posso afirmar, nós estamos com a seca a maior dos últimos 50 anos, mas as medidas que foram tomadas, tanto aquelas emergenciais, para dar com políticas públicas feitas pelos municípios, estados e governo federal, de forma muito importante, a presidenta Dilma teve a sua idade de antecipar para que ela pudesse não ver aquele quadro que era tão comum no passado, que eu não esqueço jamais na minha infância, eu vi isso muitas vezes. As pessoas levas e levas de trabalhadores do campo invadindo as cidades. O governo, neste ano de 2012, investiu quase 5 bilhões de reais entre ações estruturantes, ações emergenciais e liberação de crédito emergencial para socorrer e assistir, sobretudo os pequenos produtores. Vamos, portanto, estar atentos, acompanhando a evolução do quadro de chuvas, mas já com a autorização da presidenta Dilma Rousseff, ampliando os programas. O governo federal também vai destinar 124 milhões de reais para a compra pelos estados de máquinas para a construção de poços. Os estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais também vão receber 84 milhões de reais para a construção de sistemas de abastecimento de água em assentamentos rurais. Só essa medida deve beneficiar mais de 31 mil famílias. Essa seca não vai botar o Nordeste para trás. O governo federal vai ajudar para que o Nordeste continue crescendo mais do que a média do país. E, nesse sentido, todo o esforço será feito. Se for necessário prorrogar a venda de milho subsidiado, além de fevereiro, nós faremos isso. Nós estamos cuidando agora de chegar com mais milho no Nordeste. Mais de 200 mil toneladas já estão chegando no Nordeste. E nós queremos que ela chegue mais rápido para que o pequeno agricultor, o pequeno criador, possa ser melhor assistido. O Cadastro Ambiental Rural foi criado em agosto deste ano para auxiliar no planejamento da propriedade rural e na recuperação de áreas degradadas. A ideia é coletar dados que ajudem a melhorar o diagnóstico ambiental, permitindo a conservação dos recursos naturais. E hoje, novos estados aderiram ao cadastro. Amapala, Goas, Paraíba, Roraima, Maranhão e Tocantins. Com os seis estados que assinaram o acordo nesta quinta-feira, o Cadastro Ambiental Rural tem agora a adesão de 18 unidades da federação. Quatro entidades que representam pequenos e grandes produtores rurais, três ministérios e o Banco do Brasil também oficializaram a parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O governo prevê que até o fim de janeiro, todos os estados vão estar no cadastro. Cinco milhões e quatrocentas mil propriedades e posses rurais devem ser cadastradas em dois anos. O Cadastro Ambiental Rural vai coletar informações sobre fazendas, chácaras e assentamentos da reforma agrária, por exemplo. Ele vai ter dados sobre os limites das áreas de proteção permanente, das reservas legais e dos espaços cobertos com vegetação nativa. E vai ajudar o Ministério do Meio Ambiente a saber se as propriedades rurais estão cumprindo a legislação ambiental. O Cadastro é o primeiro passo para a regularização ambiental, de tal maneira que cada produtor tenha certeza de que ao fazer o Cadastro, ele vai esperar o órgão estadual de meio ambiente, ele vai trabalhar com o órgão ambiental para a sua regularização. O Cadastro também vai ajudar nas ações de combate à pobreza, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. A lei estabelece a obrigação de ter a área de preservação permanente, ter reserva legal e nós precisamos ter isso mais do que mapeado, ter isso implantado, caracterizado, que é possível sim, você produzir alimentos com sustentabilidade sem destruir o meio ambiente. As nascentes protegidas, os rios protegidos, os topos de morros protegidos, mas mais do que isso, assegurando a produtividade daquela propriedade e a fixação do homem no campo. Para aumentar a capacidade de prevenção de desastres naturais, foram comprados hoje nove radares meteorológicos para o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. O CEMADEM hoje é um centro totalmente operacional localizado em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, onde profissionais da área de geologia, hidrologia, meteorologia e especialistas em desastres naturais trabalham 24 horas por dia na nossa sala de situação, monitorando e observando todas as condições climáticas e de tempo que estão ocorrendo no Brasil. Então, a qualquer indício que possa contribuir ou favorecer a ocorrência de um desastre, esses nossos especialistas entram em contato direto com o CEMAD, que é o órgão da Defesa Civil Federal, que por sua vez vai disseminar o alerta do risco da ocorrência de um desastre em um determinado local. Nesta quinta-feira, uma série de medidas para estimular o crescimento da economia no ano foram anunciadas. Entre elas, mudança no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e nas alíquotas do IPI, que foram reduzidas. Modernizar o sistema tributário. Isso significa, no caso do ICMS, a unificação da alíquota em vendas e compras interestaduais. A proposta do governo é que ela seja de 4%. Para os estados que perderem dinheiro com a mudança, um fundo de R$ 296 bilhões vai financiar as perdas até 2033. Os governadores estão de acordo, segundo a equipe econômica, mas a medida provisória com as alterações precisa ser aprovada pelo Congresso. A MP vai ser publicada dia 27 de dezembro e será analisada pelos parlamentares no ano que vem. A novidade foi apresentada nesta semana. O ministro da Fazenda também comunicou que o governo vai desonerar a folha de pagamento do comércio varejista. Com isso, o empregador vai pagar apenas 1% sobre o faturamento da empresa e deixar de recolher impostos em relação a cada funcionário. É uma vantagem. Diminui o custo para manter os empregados na ativa. E do conjunto de medidas anunciadas pelo governo, uma delas tem impacto direto no bolso das pessoas. Nos próximos seis meses, o consumidor ainda vai pagar menos, por exemplo, pelo fogão, geladeira, máquina de lavar roupa e carro popular. É porque o IPI vai continuar valendo menos para estes produtos no primeiro semestre de 2013. Um exemplo é o carro popular. Até o último dia deste ano não é cobrado o IPI. De janeiro a março, a alíquota vai ser de 2,5%. De abril a junho, de 3,5%. E a partir de julho, volta a ser de 7%. Guido Mantega defendeu que a medida, em 2012, já garantiu um aumento de vendas de 30% a 40% destes produtos. E para 2013, essas medidas têm um objetivo claro. Hoje nós estamos reduzindo os juros e reduzindo o tributo. E com isso, os empresários, os produtores ganham e o consumidor também. Porque o consumidor e o produtor terão juros menores e tributos menores. E com isso, aumentando a competitividade da economia brasileira. O Banco Central informou hoje que um lote de até 40 mil moedas de valor real, de 50 centavos, foi impresso pela Casa da Moeda com denominação de 5 centavos. Essas moedas não têm valor real. O Banco Central informa que todas as instituições financeiras devem fazer a troca sem custo para o cidadão. Para ter acesso à foto de uma das moedas de 50 centavos do lote com defeito, você pode acessar o nosso Twitter. Nós estamos postando a imagem neste momento. Os aeroportos de Confins, em Minas Gerais e do Galeão, no Rio de Janeiro, vão ser concedidos à iniciativa privada. A previsão do governo é que o edital de licitação seja publicado em agosto do ano que vem e o leilão seja em setembro. O anúncio foi durante o programa de investimentos em logísticas dedicado a aeroportos. Um diagnóstico do setor aéreo. Em todo o país, são 720 aeroportos públicos e 1.900 privados. E segundo o governo, a maioria com problemas de movimentação de pessoas e cargas. É por isso que são necessários investimentos em logística. É para resolver os gargalos do setor. O objetivo é melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços aeroportuários no Brasil. E pelas contas do governo, vão ser necessários investimentos na ordem de 7 bilhões e 300 milhões de reais na expansão da aviação regional. As principais medidas foram a primeira etapa da ampliação da aviação regional, que vai ocorrer em 270 aeroportos brasileiros, a concessão de dois aeroportos, Galeão, no Rio de Janeiro e Confins, em Minas Gerais, com estimativa de investimento total de 11 bilhões e 400 milhões de reais. O governo também anunciou a criação da Infraero Serviços, uma subsidiária da Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que vai fazer serviços de planejamento, consultoria, administração, apoio à operação e treinamento de pessoal. A gente sabe que os aeroportos distantes têm uma dificuldade de competitividade e, para isso, foi estruturado um programa de incentivos e subsídios que virão dar mais competitividade para as companhias aéreas e condições, no nosso entender, que eles atendam adequadamente todas as regiões do país. Quando baixar os custos, nós podemos abaixar as nossas tarifas. E quando baixarmos as tarifas, muito mais gente viaja. Pelo programa anunciado em cerimônia nesta quinta-feira, o processo de concessão dos aeroportos deverá ser concluído em setembro do ano que vem. A União investe e mantém a infraestrutura aeroportuária e, em alguns casos, poderão ser feitos convênios com estados e municípios. O governo pretende ainda dar isenção de tarifas para aeroportos com movimentação inferior a um milhão de passageiros por ano. Nós pretendemos que o Brasil tenha um padrão de desempenho e de eficiência aeroportuária no atendimento de cada um de nós que viaja nos aeroportos, um atendimento de qualidade. Além disso, vai conceder subsídios para rotas de cidades pequenas e médias do interior do país. Nós queremos um crescimento sustentável no nosso país, um crescimento que seja constante. Por isso, eu não poderia deixar esse momento de dar uma palavra de força no que se refere ao que eu acredito que será 2013. Eu acredito que, além de um Feliz Natal para todos nós e um próspero ano novo, nós vamos ter um 2013 muito próspero. Nós vamos ter um 2013 no qual nós vamos colher todos os frutos dessa trajetória de 2012. E depois da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff participou da apresentação dos oficiais generais promovidos pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Ao todo, foram 22 oficiais, entre eles a primeira mulher a ocupar o posto no país. Na cerimônia de apresentação dos 22 oficiais recém-promovidos, a presidenta Dilma Rousseff parabenizou individualmente cada um e agradeceu pelos serviços prestados à nação. Entre eles, estava a primeira mulher promovida oficial-general da história, Dalva Maria de Carvalho, que assumiu o posto de contra-almirante. A presidenta Dilma Rousseff lembrou em discurso que uma mulher assumir um posto tão importante nas Forças Armadas abre caminho para a realização dos sonhos de outras mulheres brasileiras. Não poderia deixar de registrar aqui que pela primeira vez uma mulher acende a patente de oficial-general, demonstrando que também nas Forças Armadas, patriotismo e profissionalismo independem de distinções de gênero. O brilho da carreira de almirante e da almirante Dalva Maria de Carvalho Mendes é exemplar do sucesso que milhões de brasileiras têm alcançado na busca de uma vida mais plena e de uma sociedade mais justa e com mais oportunidades para todos. Após a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff participou, junto com o ministro da Defesa, Celso Amorim, de um almoço de confraternização das três Forças Armadas no quartel-general do Exército. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância das operações desenvolvidas pelos militares em todo o país e a necessidade de se investir na modernização das Forças Armadas. Não poderia deixar de mencionar o nosso compromisso com o fortalecimento da nossa indústria nacional de defesa, vital para um país que deseja ter capacidades militares apropriadas e manter sua independência internacional. E seguir uma carreira que é ocupada tradicionalmente por homens exigiu muita determinação da primeira oficial-general brasileira. Dalva Maria é a primeira mulher a se tornar oficial-general do Brasil. Médica, ela entrou para a carreira militar na primeira turma feminina a ingressar na Marinha, em 1981. Carioca, de 56 anos, viúva e mãe de dois filhos. Ela se emociona ao falar da conquista. A gente se sente reconhecida, a gente vê que realmente a gente chegou lá. A gente cumpriu todas as etapas e não dá para explicar. Só de falar eu fico emocionada. A nova patente, a Almirante, é o mais alto posto que uma mulher já alcançou dentro da Marinha. Um espaço que, segundo Dalva, foi alcançado com muita determinação. Eu agarrei a oportunidade. Eu acho que a gente, tudo na vida é a gente perceber a oportunidade e a gente realmente pegar essa oportunidade. A aeronáutica foi a primeira das três forças a abrir espaço para atuação feminina. Na Marinha, a participação das mulheres começou em 1980. Hoje, são mais de 21 mil mulheres atuando como militares em todo o Brasil. Mulheres como Rejane, médica e com 44 anos. Ela é mais uma a apostar numa carreira que, até pouco tempo, só era ocupada por homens. A mulher traz para as Forças Armadas, assim como ela traz para diversas áreas de atuação, ela traz um lado mais humano, ela agrega valores, ela acrescenta, ela soma com o seu conhecimento técnico, com a sua capacidade. A forma como nós conduzimos é um pouco diferente, né? Mas o mais importante é que nós conseguimos, efetivamente, ser líderes. Esse tipo de liderança é uma coisa que nós, mulheres, temos com mais facilidade, porque nós não temos vergonha de dar colo, né? É nosso. Faz parte da nossa personalidade, do nosso modo desoperante. Os jogadores campeões com a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 58, 62 e 70 podem receber no ano que vem um auxílio especial até o valor máximo pago pelo INSS, que é de 3.900 reais. O benefício está previsto na Lei Geral da Copa. Muitos desses jogadores vivem dificuldades, porque naquele tempo não se remunerava, nem se premiava os jogadores com o dinheiro que se remunera e se premia hoje. Essas dificuldades, vividas pelos jogadores, por suas famílias, alguns já falecidos, exigem a proteção e a ação do Estado brasileiro e da sociedade. São pessoas que são referências para o Brasil. Hoje você vai ver o que está sendo feito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para receber os Jogos da Copa do Mundo. Mais de 500 milhões de reais vão garantir novas vias na cidade, BRT, a Central de Monitoramento e Terminal Urbano. Um trem movido a ar silencioso fará a conexão entre o aeroporto de Porto Alegre e o metrô da região metropolitana. Tudo com tecnologia totalmente nacional. Quem visitou a cidade foi o repórter Leandro Alarcon. Para obras de ampliação das linhas de trem da cidade, 189 famílias foram reassentadas para a construção de cinco novas estações que seguem todas as regras de acessibilidade. Investimento de 13 milhões de reais. A estação do aeroporto chama a atenção por uma novidade. Quem descer aqui vai poder completar o trajeto até o aeroporto internacional Salgado Filho, que é de cerca de um quilômetro a bordo do aeromóvel. O veículo é totalmente brasileiro. Ouvido a ar, ele é mais silencioso que o trem tradicional e capaz de percorrer vias com curvas mais fechadas, indo a lugares de difícil acesso ao trem, por exemplo. Toda pessoa que chegar aqui na estação do trem zúrbio, em 90 segundos vai chegar no aeroporto, independente de qualquer coisa, de trânsito, seja o que for. Outra obra inovadora é essa, a do BRT. É um sistema de ônibus que oferece um serviço rápido e mais eficiente com a utilização de corredores exclusivos. Além disso, traz mais conforto aos passageiros que vão esperar em estações fechadas e pagar o bilhete antes mesmo de entrar no veículo. A pessoa entra, ingressa na estação, já faz o pagamento da tarifa integrada, tem o acesso ao coletivo em nível, então isso já contribui para diminuir bastante a velocidade desses deslocamentos do bairro até o centro da cidade. Nós vamos chegar no primeiro jogo da Copa do Mundo com todas aquelas pré-condições estabelecidas pelas FIFA funcionando. Estádios, mobilidade urbana, aeroportos. O Brasil talvez tenha sido um dos poucos países do mundo a sediar tantos eventos em tão pouco tempo. Ou seja, aceitar esse desafio e vencê-los como nós vamos fazer. E a capital gaúcha vai receber cinco partidas da Copa. No estádio, as obras refletem a preocupação com o meio ambiente. Está previsto um estacionamento preferencial para veículos menos poluentes, recolhimento da água da chuva, além da transformação do concreto das demolições, em brita reciclada para ser usada na própria obra. Rodovias, BRT, ampliação das linhas de trem. Faltou falar do palco das partidas para a Copa do Mundo em Porto Alegre. Então, para quem não conhece, este é Obeira Rio, estádio que vai receber cinco jogos da Copa do Mundo de 2014. Aqui as obras não param nem em dia de jogo. Enquanto as arquibancadas não estão abertas para o público, quem toma conta do espaço são os operários. Todo o estádio está sendo reformado. As arquibancadas vão ficar, em média, 15 metros mais próximas do campo. Um novo gramado vai ser plantado. E o sistema de drenagem vai ser feito a vácuo. Não é só isso. As arquibancadas superiores também serão reformadas. Os torcedores vão contar com dois novos telões de alta definição, com 70 metros quadrados cada. Dentro de campo, as medidas vão seguir o padrão da FIFA. Do lado de fora, a fachada do estádio vai ser revestida com chapas de alumínio, o que vai dar mais proteção ao estádio. Obras que se unem para a realização de um grande evento, mas que vão servir principalmente para a construção de uma cidade melhor. Nós temos legados materiais que são representados pelas obras físicas. São investimentos de R$ 33 bilhões, dos quais R$ 12 bilhões em mobilidade urbana, R$ 7 bilhões em estádios, R$ 7 bilhões em aeroportos, R$ 900 milhões em portos, R$ 10 bilhões de investimento privado na ampliação e qualificação da rede hoteleira. São elementos que irão se incorporar ao patrimônio do Brasil, serão usufruídos por todos os brasileiros e por todos os visitantes após a realização dos eventos. E amanhã você vai conferir como estão os preparativos para a Copa em Belo Horizonte. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E amanhã você vai conferir como está na NBR, a TV do Governo Federal.